Música Motorista perdeu o controle da direção em acidente e caiu em fala na avenida Humberto Calderaro, antiga avenida Paraíba, zona centro-sul de Manaus, nesta segunda-feira, 6 de dezembro. A professora de educação física, Keila de Souza, motorista do Ford Ka, foi atingida por um caminhão em alta velocidade. A filha da vítima explicou como ocorreu o acidente. Ela vinha ali na principal e o cara do caminhão encostou na traseira dela e empurrou ela. Ela deu três giros aqui e caiu aí dentro do buraco de Renner. Keila de Souza foi levada para um hospital com dores na perna, mas já foi liberada. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente. Música 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 Música